Trabalho de segunda quinta Final de semana acabou de começar Sexta feira é dia 7, dia de jucané PODER Rodar, rodar de bar em bar Rodar goingos de bar em bar Rodar, rodar de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Rodar, rodar de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Trabalho de segunda a quinta Para garantir o bom de cada dia Eu separei, dividi a minha vida com a tia Trabalhando em três dias de curtida O sumo começar com chave de ouro Emendando o dia no outro Rodar de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Chega de serviço, eu não sou de ferro É dia de chocané e não saio do boteco Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Chega de serviço, eu não sou de ferro É dia de chocané e não saio do boteco Rodar, rodar de bar em bar Rodar, rodar de bar em bar Rodar, rodar de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Rodar, rodar de bar em bar Rodar, rodar de bar em bar Rodar, rodar de bar em bar Que o final de semana acabou de começar Sexta-feira é dia certo Dia de chocané e não saio do boteco Obrigado!